Estou aqui com o vice-prefeito Ney, dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje porque 90% da população de Macaúbas não tem conhecimento dessa obra aqui que está chegando aqui em Macaúba já já. Então eu queria aqui fazer esse vídeo e mostrar que muita gente fala que o governo do estado nunca fez nada para o Macaúbas. Então às vezes eu vejo alguns discursos de alguns colegas, de alguns amigos onde fala que o governo Rui Costa, que o governo do PT em si, nunca fez nada para o Macaúbas. Essa obra aqui já tem uns tempos que ela vem sendo elaborada aqui para o Macaúba e a região. Mas aqui, esse valor aqui, quase 200 milhões de reais, está chegando aqui para a região, para a Bacia do Paramirim. Macaúbas está sendo contempada também. E poucos sabem que Macaúbas está recebendo esse presente já já. Ela já está interligada a ETA do SAI e já já Macaúbas está recebendo esse presente que poucas pessoas de Macaúbas sabem. Porque a universidade é bom, o assalto é bom, agora água é vida. Então o governo Rui Costa, juntamente agora com o Jerôme, que está concluindo essa obra, está trazendo esse presente para Macaúbas. Eu quero dizer à população de Macaúbas que fica atento, fica atento. Tem pessoas querendo pegar carona. Primeiro, diz que o governo nunca fez nada para Macaúba. Primeiro, diz que é uma coja de bandido, como foi dito várias vezes. E agora, pegando carona com certas obras do que está chegando no nosso município. Então, está aqui. A gente está prestes a receber essa obra. É uma obra valiosa, porque como eu disse, a água é vida, né? Que vai cumprimentar as outras obras que vão chegar no município. Porque muitas pessoas, às vezes, têm medo de investir numa cidade que não tem água. Numa cidade que a água é escassa. E Macaúbas hoje vai ser uma cidade rica de água. Então, chegando aí, hospital regional, chegando na universidade, com esse assalto interligando a Lagoa Clara, Macaúbas só tem a comemorar. E como eu disse, né? A gente está aqui para falar a verdade. Ninguém está aqui para fazer fake news, não. E nem pegar carona. Porque eu vejo muitas pessoas que foram contra essa água vindo para Macaúbas. Hoje está parabenizando o governo do estado. É que bom que a pessoa reconhece que errou. A pessoa reconhece que errou. Então, gente, vocês de Macaúbas e região, já já estão recebendo água em Macaúbas. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar a situação de Macaúbas através do governo do estado. No mais, agradecer a todos vocês e dizer, aqui é verdadeiro, aqui não é fake news, não. Muitas pessoas estão querendo pegar carona com o governo, que a gente sabe que foi contra o nosso governo, Jerôme e nosso presidente Lula. No mais, bom dia a todos e vamos trabalhar com sinceridade para melhorar a qualidade de vida do povo de Macaúba. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado.